Música Suas cruzes estéreis de madeira Alimentam a fogueira de minha desesperança mais pura As páginas do seu livro santo enrolam o baseado que me liberta de sua falácia A sua virgem santa que pariu aquele que veio nos salvar Eu troco por cocaína e jogos de azar Os venenos mentais de suas palavras hipócritas mataram quase todas as serpentes Sou a única sobrevivente que rasdeja a centímetros de seu calcalhar Pronta para te violar e matar Sou a voz rugindo com gosto de sangue Por trás de sua mordaça branca secular Que castra a luz Sou o fogo que vai queimar A água que vai afogar O ar que você irá desejar Antes de sufocar A terra cobrindo sua carne no fim E a boca de todos os vermes que irão te devorar Sou aquilo tudo que você não gosta E não gosto de você E não gosto de você Sou a pessoa de tudo que você não quer O que ninguém deseja Não mistura as horas só de ninguém Sou eu que não quero entender Sou aquilo que todas fingem O que não vêem não querem olhar O fim salvou o cara O mal pressentimento O vírus no ar O mal olhado A dor de teite atopada Tanque na tua mesa Braga de teite atopada Braga de mãe que pegou O medo do escuro O medo do escuro E da trovoada Sou a aflição da frieira maltratada Bala perdida que sinto do nada Sou tropeço Sou tropeço por tombado A doença venera Vício sem cura Sou seu pior pesadelo Sou sozinho Do sentimento De perda fatal Daquilo que tu não desejas Nem mesmo dos teus inimigos Amigo do velório dos seus Sorriso de vingança completa Acabou tudo daquilo Que pede proteção Para não teus ilusões Acaso mas se tem Verda total Do jogo de azar Os danos sem só Olhando a luz Que deu errada A cana potência Os dentes caem O coração pare Deus Braga de mim Será ruim Quando eu voltar E o seu Deus Onde estará Está no abismo dos seus serem A corda potência Os dentes caem Os dentes caem Canta Agora vem Deus Ele não Ele não Ele não Ele não